Aqui era uma caixinha de prata que vinha com sabonete da França. Isso aqui são um conjunto de prata. Aqui é para unha, aqui é calçadeira e aqui, quem me disser, para que serve? Ganha duas sobremesas. Para fazer caixinha no cabelo. Não é para cabelo. É para bigode. Não é para pelo. Não é para pelo? Não é para pelo. Ninguém viu isso na vida, né? Não. Eu comi muita sobremesa. Meus dedinhos ficaram mais grossos. Não entram na luva. Então, eu alargo os dedos da luva com aquela ferramenta.